Oi, eu sou a Thalita, eu falo do canal do Bebê Colorido Essa aqui é a minha modela, a Rafaela E o assunto que a gente vem trazer hoje é a respeito do Thumb Time Sua importância, o porquê que ajuda os bebezinhos aí A importância no desenvolvimento O que você pode usar pra tá fazendo Thumb Time também, né? E lembrando que aqui na loja com o meu cupom Thalita, T-A-L-I-T-A Você tem 10% de desconto O que é o Thumb Time, então? É um termo em inglês usado pra se referir ao tempo que o bebê fica de bruxo E o intuito dele não é pular, avançar nenhuma fase do bebê Mas sim ajudar no desenvolvimento dele E a partir de quando pode ser feito o Thumb Time? O Thumb Time pode ser feito a partir dos primeiros dias de vida do bebê Lógico que a gente vai respeitar cada fase do bebê É uma forma de fazer o Thumb Time Eu vou demonstrar aqui pra vocês O Thumb Time tem diversos benefícios pra o desenvolvimento do bebê Pra ajudar no desenvolvimento Ele ajuda no desenvolvimento cognitivo Ele ajuda o bebê a reforçar a musculatura do pescoço Das costas, do ombro Ele ajuda aí no desenvolvimento da fala também, né? Porque você vai estar falando ali com o bebê Mostrando os objetos Ajuda o bebê a desenvolver também o campo de visão melhorada Porque você vai estar usando objetos O que é interessante é usar essas cartinhas Porque elas respeitam cada fase do bebê Então, essa daqui, ó Pros primeiros meses, né? Que é de 0 a 3 meses Aí quando eles começam dos 3 aos 6 Começam a enxergar tons de vermelho Tem essas daqui Daí depois dos 6 meses em diante Você já pode começar a usar essas Aí até os 36 meses Tem essas daqui Então, ela vai respeitar ali cada fase do bebê Porque o primeiro eles enxergam o tom preto e branco, né? A visão é meio embaçada Depois eles começam a enxergar os tons de vermelho E com isso, essas cartinhas Elas vão acompanhando essas fases dos bebês E de que maneira você pode estar introduzindo o time time Nos primeiros dias de vida do bebê Eu vou demonstrar aqui com ela Só que ela já tá grandinha Mas como que eu fazia nos primeiros dias? Eu encostava aqui na cama, né? Com uso de travesseira Sabe a posição que você vai fazer o bebê arrotar? Então, você encosta Pega o bebê Coloca assim Fica ali forçando Ele vai tentar erguer a cabecinha ali E vai estar estimulando aí Com o passar dos dias Você pode começar a usar a almofada de amamentação Aí você coloca o bebezinho de bruxos, né? Você vai usar a almofada de amamentação Aí como que você vai fazer com o bebê Quando ele é mais novinho, né? Ali antes de um mês Você vai usar a almofada de amamentação Ou até mesmo você pode usar um travesseiro também Que ele fique inclinado Nunca reto Que ele fique inclinadinho Aí você pega Coloca o bebezinho de bruxos na almofada E você vai colocar objetos que chamem a atenção deles Por que que essas cartinhas são interessantes? Porque como eu falei Elas respeitam as fases de desenvolvimento deles Aí você vai colocar na frente deles E vai mostrar Ó, ela já tá maiorzinha Então ela já tenta alcançar as cartinhas E é muito importante lembrar Que você sempre tem que estar numa superfície firme, né? Os primeiros meses você vai usar em cima da cama E ela já pode ir no chão Então ela já tá numa fase que tem que estimular Ela ir pro chão Porque ela já começa a fazer aquele movimento de rotação Então ela já tá se preparando pra engatinha Aí você coloca esses objetos aqui na frente Vocês podem ver que ela tenta sempre estar alcançando ali as cartinhas Porque ela adora Também você pode usar objetos Esses bichinhos que também a gente tem aqui na loja Ela adora e chama super atenção Você pode ir chamando a atenção do bebê Porque nessa fase eles começam a enxergar cores Então eles são muito curiosos E a audição deles também tá se desenvolvendo Então é muito importante esse estímulo Como eu falei Ela já tá numa fase onde ela começa a querer rolar já Então ela começa a querer fazer o movimento de rotação Aí eu já tô começando a introduzir as próximas cartinhas Que são as coloridas Além disso ela tem os objetos Que a gente também pode começar a ensinar A falar o nome dos objetos O banana, o dado Então já começa também a esse tipo de estímulo Então o que que é importante aí Nunca deixar a criança sem a supervisão Então você sempre tem que tá olhando Nunca deixar a criança sozinha E quais os objetos que eu citei aqui no vídeo Então recapitulando pra vocês Que a gente pode tá usando Sempre uma superfície firme, plana, né Nos primeiros dias você usa a própria posição de arrotar Você pode usar um travesseiro Você pode usar almofada de amamentação Depois conforme eles vão crescendo Que no caso dela Ela já pode tá usando o chão Vocês usam um tatame também Aí pra fazer o estímulo deles Como eu falei Vocês usam as cartinhas, né Respeitando cada fase Então aqui tem desde os zeros Até os 36 meses Como eu mostrei as cartinhas Tem as bichinhas que façam barulho E chamem a atenção do bebê também É muito importante Então outra coisa que é muito importante Nunca fazer com o bebezinho de estômago cheio Então ele acabou de mamar Você não faz o tummy time, tá bom? E é importante que o bebê também Sempre esteja calmo, tranquilo, né E a gente tem que respeitar Ela tá querendo mamar A gente tem que respeitar também O tempo deles, né E de quantas vezes você vai poder fazer isso por dia O ideal é que seja feito umas 4 vezes por dia E o tempo é de cada bebê Então a gente respeita aí O tempo que eles ficam confortáveis Porque tem que ser confortável pro bebê Eu espero que vocês tenham gostado Dessa dica do tummy time A gente tá aqui pra ouvir vocês Se inscrevam no canal Deixem seus comentários Compartilhem com uma pessoa Precisa ficar sabendo disso E lembrando vocês do meu cupom da loja Usando o meu cupom você ganha 10% de desconto Meu nome é Thalita Espero que vocês tenham gostado muito Um beijo E fiquem com Deus Música 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 Tchau, tchau.